Tô gravando você, viu? Tá. Pode dar live, pessoal. Se bater o boiado, todo mundo vai ver. Cadê o trouxinho? Norte do santo? Tomou no curvo, o cara meteu bala. Peraí. Não tô à frente. Tô dizendo, vai pra mim, que tem cara escondida. Peraí esse carro preto. Vai, 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 vai. Tá explodido, Dani? Tá, não. Não é quente, como é que eu ganhei? É não. Não é quente. É. É não. É? É não. Pai, isso tem eu e outro só. Ai, filha puta, eu sei o que eu ganho. Tu vai morrer. Ganhei. Ganhei. Uhul. Ele morreu pra zona. Uhul, caralho. Bateu o boiado. Senta, senta. Quim, 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 caralho. Senta, senta. Eu vou tá lá. Ô, tal do marmo, bateu no boiado. Ui, 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 ui. Ô, porra, saiu do bronze. Eu subi o trinta e pouco. Pratina U, caralho. Não. Ô, é. Marro, platina U. Só uma platina de box agora. É, é, é. Ei. Ô, é. Morreu pra zona ele. Ele lá ficou. O meu subi o trinta e pouco. Vou lá outra. Mas tem que ficar bem que isso aqui não dá sorte. Ah, quem paga o início.